Deu um trem ali, viu, Gustavo? Travou! Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando que ela revirou Esse sentimento pendente Que insiste bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse sido presente Na persona del pasado Sentar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame Ainda não me chame de perder Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil Te esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de perder Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Alguém menos complicado Que não tivesse sido presente Uma pessoa do passado E um apelido carinhoso é mais difícil Te esquecer Ainda não me chame de perder Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil Eu preciso te esquecer Iê, 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 iê